Fala galera, beleza? Aqui é o Big e esse é o Big do Big Tech, seu canal de tecnologia no YouTube. Bem, hoje continuando nossa série de top 3 celulares chineses, vamos ao top de dezembro. Se você não viu do mês anterior, de novembro, vai estar passando aí no card agora, então bora lá pro vídeo. Então, como celular de entrada, eu escolho o Xiaomi Redmi 4A. Vamos as especificações dele. Bem, o sistema operacional, como ele é um Xiaomi, ele tem a MIUI, que seria a ROM da Xiaomi totalmente modificada. Ele tem a 8, que no caso a MIUI 8 é baseada no Android 6, então ele é um Android 6. Só tem a ROM totalmente diferenciada, o que já é um padrão dos celulares da Xiaomi. Bem, a tela dele é de 5 polegadas de resolução HD, ou seja, 1280x720. Ou 720p. O processador, esse é um ponto pra quem não gosta de MediaTek, porque tem muita gente que odeia a MediaTek. Este celular, mesmo sendo de entrada, ele equipa um Qualcomm Snapdragon 425 de 1.4 GHz quad-core. A GPU dele é um Adran 308. Ele tem 2GB de RAM e 16GB de memória interna. Na parte das câmeras, a câmera traseira é de 3MP com flash e a frontal é de 5MP. Ele consegue gravar na traseira a 60 frames. A rede dele é 4G, e funciona assim no Brasil, sem problema nenhum. E tem um detalhe, se você quiser usar 2 chips no celular, você não vai conseguir. Porque, o que acontece, ele tem a gavetinha, aquela gaveta pra você colocar o chip, igual a do iPhone. Só que nesse caso, ele tem slot pra cartão de memória até 128GB. Só que se você quiser usar o cartão de memória, você vai ter que sacrificar um chip. ou seja, ele tem espaço pra 2 chips no celular. Só que se você quiser usar o cartão de memória, você vai ter que tirar um chip e usar apenas um chip. E o cartão de memória, no caso, na gavetinha. O que, né, hoje em dia, o pessoal não liga muito de usar só um chip. Eu tenho dois porque, né, não sei por que eu tenho dois também. Mas, enfim, a bateria dele são 3.120 mAh, o que é razoável com o modelo de entrada. Mesmo que não seja Android puro, essa ROM da Xiaomi é, ao contrário das outras, bem otimizada. Pelo menos eles se dão um trabalho de otimizar a ROM, já que eles querem modificar o gosto deles. Bem, de sensores, ele tem acelerômetro, ele tem o sensor de luminosidade, o sensor de gravidade, o sensor giroscópico. E o diferencial desse celular que eu gostei demais foi que ele tem sensor infravermelho. Ou seja, você pode baixar a aplicativa de controle remoto pra usar o seu celular. Você pode controlar sua TV, seu monitor, seu ar-condicionado usando seu celular. O que é muito legal, cara, dá uma imersão muito grande. E pra finalizar, a construção dele é em metal. Como sempre, a Xiaomi construiu seus celulares com metal. A carcaça, né? Você pega ela de metal e bem bonito. E ele parece resistente. Ele pesa 130 gramas. O custo desse celular está um pouco mais alto que o consensor de entrada. Mas, vocês viram que ele apresenta muitas paridades. Então, não vale esse preço a mais. Ele está, no momento que eu estou olhando, 370 reais. O link está aí na descrição se você quiser dar uma olhadinha. Então, vamos ao nosso próximo celular, nosso celular intermediário. Bem, como celular intermediário, eu separei um celular um tanto quanto curioso. Vocês já vão ver o porquê. Ou já deve estar vendo ali no vídeo de fundo. Mas, eu separei o IotaFone 2. Bem, esse celular, ele tem o sistema operacional Android 4.4. Aí, você pergunta, nossa, calma que eu já te explico. A tela dele é de 5 polegadas e a outra é de 4.7. Bem, apertando a nossa tela, eu já vou explicar. Esse celular, ele é um celular que ele tem a função de e-reader também. Sabe aquele Kindle da Amazon? Então, é como se a tela de trás, a de 4.7, fosse um Kindle. Mas, por que ele tem Android 4.4? Porque é uma melhor versão para você, sabe, criar essa compatibilidade com os dois. Então, ele tem um Android 4.4 puro. Ele tem uma função, um hub, para você poder configurar a tela de trás. Detalhe, a tela de trás é da touchscreen. Você pode usar o celular na tela de trás, ok? Você pode trocar a tela da frente para a tela de trás, que tem aquela luminosidade reduzida. Opaca, para não machucar os olhos. E o diferencial, né? Se você tiver com pouca bateria e usar a tela de trás, você vai economizar muita bateria. Porque ela não tem brilho, igual a tela da frente. Então, você pode ficar tipo... O que você gastaria na tela da frente, você gasta 25% na tela de trás. O que é muito bom. A tela da frente, ela é Full HD. Ou seja, 1920x1080. E a tela de trás, ela é 540p. Mais ou menos, 960x540 pixels. O processador dele também é um ponto para quem não gosta de MediaTek, ok? Porque ele é equipado com Qualcomm Snapdragon 801. Ele é um quad-core de 2.26 GHz. A GPU dele é um Adreno 330. As câmeras, a traseira é de 8 megapixels com flash. E a frontal é de 2.1. Só que aí entra aquele detalhe. Você pode tirar uma selfie com a câmera traseira. Você inverte a imagem para a tela de trás e tira uma selfie com a câmera traseira. O que, né, acabou tornando a câmera frontal meio inútil. Ela vai falar a verdade. Já que você, né, pode fazer isso para tirar fotos. Bem, a rede dele, ele suporta 4G. E antes que eu esqueça, a memória interna dele são 32GB. Só que se atente, ele não aceita cartão. Ele não aceita cartão de memória. Então são apenas os 32GB. Voltando à rede, ele aceita 4G. E 3G no Brasil funciona de boa. E ele é apenas um chip. Que, no caso, é um ramo chip. A bateria dele é um ponto a se rever. Já que o que acontece. A bateria dele são apenas 2.500 mAh. Mas aí você pensa que ele já tem um Android puro. E ainda tem o fato que você pode usar a tela traseira. Então não é, digamos, um defeito. E também 2.500 mAh é mais do que é mais de celulares brasileiros. É mais que muito Moto G por aí. Então não é ruim. Ok? Visto que você pode tirar, né? Você pode usar apenas a tela de teste quando usa a bateria. Não é um ponto ruim. De longe não é um ponto ruim. De sensores. Ele conta com o de luz. Conta com o de gravidade. O sensor de proximidade. A construção dele é toda de plástico. Porque as duas telas são de vídeo. Que usa a tecnologia Golden Glass 3 pra proteção. Então é um celular no mínimo bizarro, cara. Tipo assim, você tá com o celular na mão e vira aí tanta tela. Mas é muito legal. A ideia é muito bacana. Eu curti muito e acho que tem um bom celular, cara. Mesmo que ele seja Android 4.4, mas é um celular. É muito bacana. Não é todo celular. E até aqui fala que se você for no site da Yotaphone, fala que é o primeiro celular no mundo que conta com uma tela de e-reader. E é bom, cara. E detalhe. O aplicativo nativo da Yotaphone, ele suporta TXT e PDF. Mas se você for na GoPlay, você consegue baixar leitores. Pra mais arquivos de texto. Então, sem problema nenhum. E lembrando que você tem que usar a Yotahub. Pra poder alterar a emar... Pra poder alterar a tela... A tela traseira. Você pode colocar ponto de fundo ou definir. Pode realmente fazer muitas coisas com a tela traseira. É só você pegando o celular e brincando, testando. Pra você conseguir fazer tudo. Então, pessoal. Como no nosso top de linha de hoje, eu escolhi o Umi Super. Aqui vamos as especificações dele. Ele é um Android 6 puro. O que pra mim já é um grande ponto positivo. Já que, particularmente, eu adoro celulares que possuem um Android puro. A tela dele é de 5.5 polegadas. Full HD. Com um diferencial. Ela tem a tecnologia 2.5D. Então, as bordas do celular são arredondadas. Pra dar aquele toque mais elegante. Lembrando que a tela possui proteção goleira glass. O que torna ela muito mais resistente do que as outras. Por conta disso. Ele possui duas câmeras. A frontal de 5 megapixels. E a traseira de 13 megapixels. Com flash de duas tonalidades. As duas são câmeras Panasonic. Ou seja, qualidade total. O processador. Ele possui um MediaTek 6755. Helio P10. Um octa-core de 2.0 GHz. Lembrando que ele é 64 bits. A GPU é uma MAV T860MP2. Ele possui 4GB de RAM. E 32GB de memória interna. Lembrando que ela é uma memória interna expansível. Até 256GB. O que é incrível. Já que muitos celulares só suportam até 128GB. Ele é um dual chip. Lembrando que ele tem aquele esquema. Que só se pode usar. Um chip. E um cartão de memória. Ou se quiser. Pode abrir mão do cartão de memória. E usar dois chips. Mas né. Hoje em dia. É difícil encontrar alguém que use. Dois chips. Porque né. Tá ficando cada vez mais raro. A bateria são 4000mAh. O que né. O conjunto com o Android puro. Dá uma duração de bateria excelente. Lembrando que a bateria é da Sony. Então é uma bateria de qualidade indiscutível. De sensores. Ele possui. Sensor de luminosidade. Sensor de giroscópio. Sensor de proximidade. Sensor de gravidade. E sensor de gravidade. Lembrando que ele tem também. Um leitor biométrico. Atrás. Debaixo da câmera né. Pra poder desbloquear o seu celular. Com a sua digital. Ele possui 2G, 3G e 4G. Todos funcionam no Brasil. Então você não vai se preocupar. Com isso. Ele tem também. Aquele padrão Type-C. Ou seja. Aquele padrão que entra dos dois lados. A construção dele. Como todo o UNI. É feita totalmente. Em alumínio. Então é uma construção. Bem legal. E resistente. O preço dele. No dia que eu estou gravando isso. São 615 reais. O que sinceramente. Está valendo muito a pena. Comprar um celular né. Nesse nível. Por 615 reais. E o link. Vai estar aí na descrição. Pra você né. Tá vendo o celular. Então foi isso pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Des aparelhos que eu aprendendo. A vocês. E lembrando. Se você não viu o último vídeo. Vai estar passando aí. A playlist. Da nossa série. Para 3 celulares chineses. No card. Então. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você. Gostou. Deixa aquele like. E se não for inscrito no canal. Se inscreva. Não perder os próximos vídeos. Tem muita coisa boa. Por aí. Deixa nos comentários. O que você achou dos celulares. E se eles valem. Realmente o preço que eles são. Deixa aí. Sua opinião sobre eles. Então. Valeu. Falou. E até a próxima.